Érico, mestre, você tem interesse em empresas do setor sul-calculeiro como Gélio Machado, São Martinho e Raizen? Teria espaço para entrar no portfólio? Sempre grato. Então, não tenho interesse basicamente pelo mesmo motivo que eu coloco na análise do Agro, Agro 3, no quarto trimestre. Isso foi comentado também, se não me engano, na análise da Raizen. Mas basicamente você tem ali um setor que é consideravelmente, no caso das usinagens, das usineiras, só um pouquinho. Você tem um setor que é dependente de vários fatores que fogem do controle da operação. A safra depende da temperatura, clima e por aí vai. A gente teve recentemente o frio. Ano passado a gente teve um inverno mais frio, que acabou reduzindo a produtividade das operações ali. Você tem a competição direta. Primeiro, a decisão entre açúcar ou etanol, que causa todo uma necessidade de acerto no mix que você vai fazer. Não obstante isso, aquele etanol que sai vai competir com o etanol de milho, que ainda é pequeno aqui no Brasil, mas que está crescendo e que tem ali justamente uma relação que envolve geopolítica, assim como açúcar. A Índia, por exemplo, usa o açúcar como método de gerar bem-estar social. Os Estados Unidos fazem um lobby forte para poder exportar mais etanol de milho. A gente tem competição com a gasolina, que o governo está disposto a meter a mão para segurar os preços mais baixos. Então, assim, é um setor que eu acho que perde-se muito a capacidade de previsibilidade para onde vai. E eu não quero ficar refém de fatores exógenos que eu não consigo controlar, porque pode ser que dê certo e pode ser que venha na minha cabeça. Eu não tenho qualquer capacidade de dizer qual vai ser a questão que vai levar ali a operação a se encontrar num momento mais positivo ou menos positivo, dependendo de completamente coisa aleatória. Preço do petróleo, medida do governo populista para baratear a gasolina ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, eu acho muito pouco previsível nesse momento que a gente tem de volatilidade mais forte em preço de commodity de um governo que está disposto a enfiar a mão e alterar o equilíbrio do combustível aqui no Brasil, não acho que é um momento positivo. Fora a meteorologia, fora essa outra parte, desconsiderando completamente a operação da empresa que ela sabe enrodar. Só essa parte me incomoda. Então, não tenho interesse, acho que é pouco previsível, especialmente nesse momento. dessa parte.